Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos para as últimas notícias. Não se esqueçam de dar aquele like. Erika Schneider brilha com seu corpo em um dia na piscina. A modelo e empresária compartilhou fotos de biquíni que receberam muitos elogios de suas seguidoras. Ela mostrou suas curvas em um lindo traje de praia na tonalidade lilás. É evidente que a deslumbrante Erika Schneider não para. Atualmente em Miami, a modelo e empresária, apaixonada por viagens, aproveitou o calor da cidade da Flórida enquanto relaxava em uma piscina, usando um biquíni estiloso que combinava tons de rosa com estampas lilás. Como resultado, suas seguidoras inundaram a ex-participante do programa A Fazenda com elogios. Comentem abaixo e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo exclusivo. Até a próxima!